No condomínio que fica ao lado da mineradora onde a barragem se rompeu, vivem 70 famílias. Outras 80 casas são usadas apenas para descanso. Mas segundo os gestores do condomínio, os reflexos do acidente estão afetando a rotina de todos os proprietários. Maria Bernadette se mudou de Belo Horizonte para aproveitar o ar puro e a natureza. Agora está preocupada com a qualidade de vida no local. Nossa preocupação não é só com o condomínio, é com o entorno. Que essa contaminação vai afetar outros. Desde o dia do acidente, o abastecimento de água está sendo feito por caminhões pipa que enchem a caixa do condomínio. Por dia são necessários cerca de 15 caminhões. A água é cedida por uma mineradora da região para atender a todas as residências aqui do condomínio. O problema é que a estação para captação de água que fica na parte de baixo, teve que ser interditada por causa da contaminação por minério de ferro. E a gente vai até lá mostrar para vocês. A barragem de captação de água do condomínio foi montada aqui embaixo. A água era retirada desse rio, que é o rio Silva. Toda a estrutura que havia aqui foi levada pela lama. A Herculano se comprometeu em fazer novamente essa barragem, refazer essa barragem o mais rápido possível para a gente. Segundo ambientalistas, a lama de minério também atingiu afluentes do rio Itabirito e o rio das Velhas. O risco é de comprometer o funcionamento da estação Bela Fama, responsável por 60% do abastecimento de água da capital e 40% da região metropolitana de Belo Horizonte. A gente tem que ver qual que é a extensão disso, dessa contaminação para os afluentes, né? E como é que isso vai repercutir na qualidade da água do rio das Velhas. E, mais importante, o que vai ser feito no sentido, tanto do reparo desse dano, quanto da contenção desse processo de sentimento que está dentro do rio. Na mineradora, continuam as buscas ao corpo do funcionário desaparecido. Mas ainda não há sinais da vítima. Os bombeiros informaram que devem usar, a partir de agora, equipamentos capazes de identificar matéria orgânica, além dos cães farejadores. Outro problema é que, além das duas barragens interditadas, segundo o Corpo de Bombeiros, a B3 também corre o risco de desabar. E aí Obrigado.